Tia no chão Ela toca um pedesinho com só na cintura de ovo Cara manchada, mas quando ela fala o bafo é de leão Tem o caroço nas costas, com a voz grossa A cara topa, minha resposta na hora foi cantar E o rap não é assim Faz a canhão, faz a canhão, faz a canhão Joga, 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 joga Faz a canhão Faz a canhão Mais uma vez cantando, mais uma vez cantando Eu conheci uma menina da internet Ela me disse que é Eu na cama encontro com ela Quando eu vi a menina, eu pidei a cabeça Ela tem cara de jaca, nariz, chula, pastia das pernas Tá de boteca, perna de alicate, cabelo te assolando Ela com a olha tem unha encravada, boca de limpa da barriga Dobrando, atirando a campinho do peito, batia no chão Ela toca uma desengonçada, cintura de ovo, cara manchada Quando ela fala o bafo é de leão Tem o caroço nas costas, com a voz grossa A cara topa, minha resposta na hora foi cantar esse refrão E o repraso é assim Faz a canhão Faz a canhão Faz a canhão Faz a canhão Paz da 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 canhão